é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde desse sábado 22 de julho agora na Espanha já é meia noite 16 já é domingo aqui no Brasil agora são 19 horas e 16 desse sábado gente a btc aqui no quatro horas eu tava fazendo uma análise aqui mais holística é aumentando a diminuindo aqui um pouco o tamanho do esquema aumentando o zoom aqui no gráfico a btc ela tem esse padrão né de pamp espasmódico longa acumulação depois promove um pamp espasmódico longa acumulação se ela estiver repetindo esse padrão talvez a gente já tenha avançado para um pouco mais da metade do caminho e a tendência agora que a gente volte a estressar a aresta superior dessa bandeira de alta que ela parece que está desenhando que segue ainda vigente então a nossa próxima parada seria algo um pouco acima de 31 mil dólares no semanal gráfico ficou um pouquinho feio depois de um dois três quatro cinco candles compradores do semanal como hoje já é já já é domingo aqui na Espanha a gente já tá no final do sábado aí no Brasil e se encaminhando para virada da VWAP de domingo para segunda é muito provável que a gente encerre o desenho desse candle de forma vendedora mais a tendência de alta no semanal permanece pelo plenamente vigente seria preciso que a btc perdesse 25.800 para a gente revogar a tendência de alta aqui no semanal e na projeção apesar desse que é do vendedor que deve concluir o desenho como vendedor na virada da VWAP de domingo para segunda na projeção a gente segue ganhando espessura esverdeada o que denota que os compradores estão fortemente no controle da btc o que tá aparecendo aqui no gráfico semanal é que a gente tá aprisionado ainda nessa cunha triangular de caráter ascendente com o topo flat com a os fundos formando essa inclinação ascendente de 45 graus e a gente agora vai ficar pipocando entre o patamar de 31 mil e pouco e escalando aqui de baixo para cima aresta inferior parece que é isso que a btc tá desenhando no semanal no renco segue vigente os nossos boxes ascendentes não conseguimos mesmo com toda essa corretiva a gente não desenhou um box vendedor do valor seria preciso que a btc perdesse a mínima de 29 mil dólares isso não aconteceu ou seja segue ainda vigente a nossa tendência de alta no renco no box de mil dólares lembrando que o renco é um gráfico atemporal que não tem nenhum compromisso com transcurso do tempo mas tão somente com a variação do preço então ele retrata de forma muito mais fidedigna a inércia movimentacional no diário segue vigente aqui a nossa bandeira de alta tá rolando o engolfo aqui hoje então talvez esse ímpeto vendedor esteja se esgotando a gente tá no primeiro segundo terceiro quatro quinto sexto sétimo oitavo caso que é do vendedor aqui no diário então já tá na hora da gente voltar a estressar essa superior da bandeira como eu reportei ali no quatro horas é muito provável que já no começo da semana a gente inicia essa pernada até 31 mil dólares no intraday a btc tá um reloginho basicamente deu bons três hoje batia na época voltava para ver o ap batia na loa voltava para ver o ap bateu na up e voltou para ver o ap o nosso sinal tá quase fechando daqui a pouco a btc volta para ver o ap que tá lá em 29 mil 900 e fecha no game com lucro no bolso dos assinantes na seara fatica o departamento de justiça norte-americano mas que dobrou o número de advogados é disponíveis para trabalhar em casos envolvendo crimes com criptografia é o novo normal todos os setores envolvidos direto ou indiretamente com criptografia inclusive os setores judiciais é no caso um setor de repressão criminal judicial segue se expandindo assim como o mundo cripto também segue se expandindo e uma pesquisa inédita conduzida encomendada pela cripto vantes é reporta que a Bitcoin vai alcançar a sua máxima de todos os tempos em 69 mil dólares este ano segundo 23 por cento dos entrevistados a pesquisa ocorreu nos Estados Unidos com residentes essa pesquisa deu conta de que 70 por cento dos entrevistados acham que a BBC só vai alcançar a máxima de todos os tempos no pós-ralvim né até 2025 mas enfim se 23 por cento acham que a BTC vai alcançar vai ultrapassar os 69 mil ainda esse ano já é um bom sinal e na seara geopolítica e finanças internacionais o FED se prepara para mais um aumento da taxa básica de juros na reunião que vai acontecer agora essa semana entre os dias 25 e 26 de julho a grande pergunta é o FED vai sinalizar colocar um target final para esse rali de aumento ou ele vai dar entender que poderá haver novos aumentos os principais bancos centrais do mundo também se reúnem nessa semana para definir a respectiva política monetária e tudo depende do que o FED vai decidir embora se espere que o FED e o Banco Central Europeu aumente as taxas em 25 pontos base ou 0.25% o foco maior será sobre a sinalização quanto à formulação de políticas principalmente em relação ao FED se ele vai nessa temporada agora de vencimento de treasurer e bonds o FED é um poderosíssimo titular de bonds e treasurer se ele vai promover uma um programa de recompra ou seja se ou se ele vai secar é essa grana do sistema financeiro dando é o mais um passo nesse e quantitativo titular ou seja ao enxugamento do seu balanço patrimonial se o FED der a entender que o rali de aumentos não terminou e que ele não vai promover um programa de recompra aí o mercado vai sentir é bem provável que a BTC deu uma bela agulhada para baixo também mas se o FED der a entender que ele porque quando o o FED que tem um trezeiro ou um bonde recebe a grana do departamento do tesouro e tira esse dinheiro de circulação se o FED não recomprar é como se o dinheiro saísse de circulação do sistema financeiro ele tá secando a liquidez do sistema se ele promove um programa de recompras nessa mega temporada de vencimentos ele tá jogando liquidez do sistema ou ou não deixando secar liquidez do sistema então tem duas coisas para a gente ficar de olho nessa semana se o FED vai promover a o programa de recompras dos trezeiros e dos bons e se ele vai sinalizar um target final vamos ver uma onda de calor recorde varre a Europa e chuvas de granizo com bolas do tamanho de uma bola de tênis também está é sendo algo comum na Europa vamos ver o clima com certeza não tá é normal a o sol aqui no sul da Espanha em Málaga parece um uma bomba de laser parece um laser algo que parece alguém te martelando Enfim é algo bizarro e o mundo vai viver agora capitaneado pela ONU uma corrida para evitar um derramamento de um milhão de barris de petróleo na costa do Iêmen enquanto o Iêmen é devastado por uma guerra civil outra catástrofe silenciosa vai se agigantando na costa do Mar Vermelho um navio tanque enferrujado abandonado vendido ainda na década de 80 pela ESO vendido pela ESO para Iêmen oil e gás acabou sendo capturado atacado por forças rebeldes depois abandonado o navio tem um milhão de barris de petróleo que podem vazar o navio tá sendo carcomido pela ferrugem agora a ONU está capitaneando uma operação de resgate comprou um porta-aviões gigantesco para poder fazer a drenagem desse óleo que poderia causar uma catástrofe quatro vezes maior do que a do Exxon Valdez em 89 no Alasca enfim gente o mundo tá virado no mecatombe nuclear a BTC no seis horas segue dando vigência uma bandeira de alta apesar da longevidade da bandeira isso aqui ainda é um mastro bandeira muitos Cavaleiros do Apocalipse reportaram que a BTC vai voltar para 25 para 24 para 16 para 12 eu ouso afirmar que a BTC já já explode para 36 e seguindo aquele padrão que a gente identificou no quatro horas ela a BTC tem esse padrão ela explode num pump espasmódico de repente acumula 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 quando todo mundo desistir dela ela explode de novo num pump espasmódico acumula e é isso que vai levar a BTC para 36 tá bom pessoal se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã grande abraço fiquem com Deus